O direito à busca da felicidade e da alegria é um direito inalienável da humanidade, um direito humano essencial, que está garantido na nossa Constituição, está garantido na Carta Universal dos Direitos Humanos e está até na independência dos Estados Unidos. Mas não vale aqui na neo-bolsonarista São José dos Campos, que virou bolsonarista de uma hora pra outra, depois de ser tucano a vida inteira, agora que viu que os tucanos afundaram, eles pularam do barco e viraram neo-bolsonaristas, querem ser mais cruéis até que o rei, eles que são São José, que dizem ser o domicílio eleitoral do Tarcísio e pra agradar o Tarcísio, tá aqui oprimindo as pessoas, invadindo a propriedade das pessoas pra derrubar a casa, confiscar material de construção que as pessoas pagaram, eles levam embora, não respeitam o direito à propriedade e agora querem tirar até o direito à felicidade e alegria das pessoas, que é o que aconteceu na periferia de São José dos Campos, tristemente, nesse caso agora no Dia das Crianças de Nossa Senhora Aparecida, onde a Prefeitura fingiu que liberou pra essas pessoas, como liberou em vários outros bairros mais nobres, pra que as pessoas fizessem, organizassem festas pras crianças do bairro, são crianças carentes, levando brinquedos, shows e outras coisas, e a Prefeitura depois rasgou, fingiu que não tinha dado autorização nenhuma e mandou a polícia acabar com a alegria das crianças, esparramando, truculência e outras coisas, em mais um ato bárbaro, que não respeita nem criança, não respeita o direito dos jovens terem o mínimo de dignidade e alegria num bairro que é totalmente esquecido aí pelo governo local, que oprime ostensivamente os mais pobres. crianças como essa aqui atrás, que saiu machucada pela ação truculenta. A desculpa que, olha, estavam fazendo um show de MCs, MCs famosos no Brasil inteiro, e que estavam fazendo um show gratuitamente lá, e fizendo no chão, porque a Prefeitura não deixou montar palco lá, e porque a Prefeitura também quer censurar o direito, as pessoas escolherem a música que elas gostam. Ela quer escolher o tipo de música, eles que falam tanto de liberdade, querem escolher até o tipo de música que as pessoas vão ouvir, e as crianças estavam lá na fila esperando para receber seu brinquedinho de dia das crianças, e acabaram nem conseguindo pegar, porque a truculência da Prefeitura de São José dos Campos, mais uma vez, se insurgiu, e acabou com a alegria dessas crianças, e mais um ato bárbaro. E isso é o que o bolsonarismo do Tarcísio promete, caso esse carioca da gema consiga realmente virar governador, além de querer vender tudo que é nosso, Sabesp, Porto de Santo e outras coisas, trazer essa violência bárbara do Rio de Janeiro para pôr terror nas nossas crianças. Bota 13 no dia 30 para evitar essa barbárie aqui no nosso estado de São Paulo.